Boa tarde pessoinhas, estamos começando mais uma aulinha de dança E hoje a gente vai fazer uma aula de dança que envolve muita... Vocês não estão entendendo A gente vai fazer um passo que envolve muita polêmica e muita sedução Vocês viram que a Miley Cyrus deu o que falar com o seu twerk Me fala uma coisa, depois que lançaram esse negócio do twerk Aumentou os pedidos na academia, todo mundo ficou Quero fazer twerk, quero fazer twerk Tudo assim, na verdade o Brasil já tem um quadril meu solto Então quando a Miley Cyrus estourou no mundo inteiro com a brincadeira do twerk A galera chegou de peso na academia, a mulherada veio pra aprender E vieram num estilo igual você também, vai ser legal Tipo, Miley, Miley, você tá ligada né? Que a Miley é meio briguete Brasi Cyrus, você tá bom Perde caloria, disseram que uma aula de twerk, você sabia que tem lá fora? Não sei se você já tem aqui no Brasil, mas tem aula de twerk E perde tipo, quinhentas valorias numa aula Perde, perde, perde Na verdade sim, o twerk veio de uma batalha entre as meninas pra ver quem tinha mais o swag, quem tinha mais o estilo E aí buscando referências latinas, referências africanas, veio-se a onda do twerk, do quebra aqui, quebra ali E do desafio onde o quanto a mulher consegue intimidar os homens ou as próprias meninas no seu rebolado, no seu remelejo E o que você precisa ter pra fazer o twerk? Ahn, quadril, cintura Corpo de gente Corpo de gente, é isso, o resto é quebrar, pegar um martelinho e... Então vamos lá, a gente vai aprender a lançar twerk Virar uma Miley Cyrus, periguaço de batalha Abre o espaço da série e vem com a gente, vamos lá isso Tá bom? Com pausa Vambora Primeiro passo Pra você ter em casa, primeiro passo Entenda o seu quadril Coloca a mãozinha no quadril Vamos quebrar ele pra direita Pra esquerda Pra direita Pra esquerda É tipo o quebrazinho Passa gente Passa Eu não tô conseguindo enxergar você Desce só Ele é muito né Ele quebra muito O passo número dois É usar o frente e trás Entende o que eu vou fazer? Frente Trás Encaixa o quadril Pelve, gente Só pelve Encaixa Então a gente ó Põe o projeto quadril lá atrás O máximo que puder E põe pra frente de novo Pra ajudar E não ficar só aqui ó A gente vai fazer um Dois Um Dois Até descer embaixo Tá? Agora Estamos lá embaixo Bum Sobe Você usa o seu braço Pra gente ajudar ó Só balançar ó Ó gente É muita delícia Vocês vão ver Gangorra Gangorra Vai Trabalha a perna Trabalha a perna Boa A subida Tá lá embaixo Pra eu não cansar muito Coloca o projeto quadril lá atrás E balança 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 Parte 4 Surpresinha Boa Nada mais é do que levantar o joelho As mulheres estiverem de vestidos Esconde Tá? Só levantar o joelho Gente, nem se estiverem de vestidos Não tá Depois de umas voltas Você sempre toda sabe Vamos embora Vai Então ó Era mais é do que desencaixar E encaixar o quadril Vendo de lado Você vê o quadril subindo Descendo Coitão Morazinho vai mostrar Valorizar Faz de frente Ai Troca Troca Só o quadril Boa Bum Bum Marcadores Pai do single mão pra ajudar Quem não tiver equilíbrio Apoio Equilíbrio Segura no amigo Segura no amigo Todo mundo vê para o meu carro Lembra Only God Could judge Forget the haters Cause somebody loves you And everyone in line in the bathroom Caralho Ah mas foi bem Foi bem Foi bem Foi melhor Foi melhor Foi quase com a chefe Ficou bom É manda muito né gente Manda demais Manda muito bem Então até semana que vem Com mais uma Tancinha sensual E a gente vai acabar aqui ó Na reforzinha Ficou bom